Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo este vídeo família! E no vídeozão de hoje, eu tô aqui mano com a atualização do anime Fighters! Mas mano, eu não sei pra onde olhar galera, eu tô fora de costume aqui, pra quem não sabe aí, eu vim aqui, pra quem não sabe não, claro que vocês não sabem né rapaziada! Eu tô aqui na casa dos meus avós, então meio que eu fiz um setup aqui, meio que do nada diferenciado, então vai tá levemente diferente aqui, tranquilo? A iluminação, a câmera, a parada vai ficar louca, beleza família? É natal, então mudanças, tranquilo? Bora tá deixando aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos, que vai tá ajudando demais o canal! Show galera, bora que bora, que saiu uma mini atualização aí, do anime Fighters galera, meu deus do céu! Família, puxá, 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 vai ser doideira, e a gente vai tá testando aí, show? Então, vamos lá, fiz o meu bigode aqui correndo, porque eu tava achando muito feio, meu deus galera, então simbora aí mano, saudades cadeiras, tá ligado? Mas tudo bem galera, pelo que eu já vi aqui, é o seguinte, mano apareceu aqui, calma, calma, apareceu um meteoro aqui rapaziada, Vamos pegar esse meteoro, calma, calma, apareceu um flame antes de tudo, olha, se vocês olharem aqui a parte direita inferior ao meu parceiro, o bagulho tá louco, tá? Por que que o bagulho tá doido? Mano, literalmente, 3 de luck rapaziada, 3 de luck, ué mano, cadê o flame city? Acabou de aparelhar, aqui o meteoro aqui ó, ai meu deus, cadê o meu personagem? Galera, muito doido, muito crazy, beleza? Então cara, a gente tem que aproveitar um pouco aí, esse evento de luck, evento de Yen mano, o Daireb ficou louco rapaziada, Cara, eu não sei o que aconteceu com o Daireb, beleza? Cara, eu tô muito crazy, eu não sei pra onde tá olhando, galera, eu tô acostumado a olhar pra lá, tá ligado? Tá muito diferente. Bom galera, derrotei aqui o meteoro, cara, eu tava arrumando aqui porque tava me dando agonia, o computador tá muito perto de mim! Nossa, 40 miss com nossa próxima atualização, a gente vai vir fervendo, moleque, vai vir fervendo e vamos conseguir uma passiva boa, tá? Então vamos aqui galera, porque se liga, em Lucky King, mano, eu acho que é Lucky Kingdom, apareceu um presentão, cara! Que eu acho que ele vai ser aberto em 15 minutos, eu acho que vai ser aberto em 15 minutos, tá ligado? Bom, mas eu não quero 15 minutos, quero abrir logo agora, vou gastar com 50 Robux rapaziada, porque eu quero abrir logo, beleza? Ai mano, eu consigo derrotar agora, mano, tem muita coisa pra tá fazendo aqui galera, deixa eu tá derrotando aqui, vamos ver o que a gente vai tá conseguindo O que que a gente conseguiu? Mano, 9, 40, 6, Lucky, 40, 30, mas né, não sei o que a gente ganhou não, mas eu acho que, mano, o que que a gente ganhou aqui rapaziada? Será que foi Shard? A Gift aparece em Timera Jungle, mano, Timera Jungle, Timera, 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 caraca mané, fica aparecendo toda hora, Quando você mata um aparece outro, que loucura é essa mano? Beleza, caraca mano, Papai Noel tá bom? O bagulho tá dropando vários, galera, vamos tentar aqui decorar com tudo que a gente tem, vamos tentar decorar, Christmas 21, beleza, e um ali Tranquilo galera, vamos dar esse aqui e vamos ver, vamos tentar decorar mano, tô meio com medo Tá, a gente tá em Timera, mano, Timera, Timera, Timera é qual, mano, Sleeping, tô nem aí cara, abre louca esse bagulho Pronto, 2, deixa eu ver aqui, 41, ou, tá ganhando fruta rapaziada, é frutinha meu parceiro Caraca mano, é gigante aqui, mano, a gente ganhou fruta rapaziada Nossa mano, esses presentes é bom hein, só que eu acho que só vai dropando um em um quando você derrota o outro, tá ligado? Então aí é meio diferenciado né, e a gente já percebe que não dropou outro aqui, não dropou de forma alguma Beleza, entendível, entendível, ó, apareceu outro em Super Island Dá, daqui a pouco eu vou lá abrir esse aqui galera, mas eu não vou gastar mais Robux não Não vou gastar mais Robux não, esse aqui eu vou esperar meia hora aí Vai ser mais ou menos a hora do, do luckzinho que eu vou tá utilizando aqui galera Vamos ver se a gente consegue aumentar esse luck A gente tá com mais 3 luck, 3 vezes de XP e 2 yen galera, meu Deus cara Mas o que que eu vou fazer, eu não tenho muito dinheiro, tô pobre E então a gente vai colocar aqui galera, auto seal, menos pra shiny mystical E esse aqui eu vou deixar, o normal eu vou deixar rodando, tá ligado? Eu vou vender os, não, o normal eu vou deixar, e o shiny legendário também, que eu vou usar como XP depois Beleza, mas de restante eu vou guardar essas frutas já, próxima atualização Pra se vier um personagem shiny ou místico, no caso místico ou normal Eu já consigo tá colocando ele com uma passiva insana, tá ligado? Então esse aqui vai ser bom galera, a gente tá guardando, a gente precisa tá utilizando agora Vou pensar no futuro, vou pensar no futuro rapaziada Vamos aqui ativar esse luck, vamos ver se vai, esse luck aqui vai realmente ajudar Luck tá 13, vai ficar Mano, vai pô Nossa, ficou 16 rapaziada Agora eu só vou ficar aqui rodando que nem louco galera Eu vou ficar aqui rodando A gente tem aí mano, 46, 47 pra gente tá gastando Eu acho que a gente vai tá gastando bem rápido inclusive Bom, não tá vindo muito legendário né cara Aí épicozinho tá vindo Falta o legendáriozinho aqui, né Nossa mano, meu azar tá alto galera Meu Deus do céu Mano, eu tô muito azarado Meu Deus Eu sou um azar em pessoa galera Mano, cara, o quanto que a rapaziada que tá pro player vai tá conseguindo farmar nesse negócio aqui Não é brincadeira tá Não é brincadeira rapaziada Mano, vão farmar muito Eu tô chocado Eu tô literalmente chocado galera O pessoal vai farmar muito Vai farmar muito mesmo Ah mano Ah cara, se eu tivesse com um personagem muito bom, tá ligado Eu ia tá insano mano, eu ia tá insano rapaziada Nossa cara, o pessoal que tá na frente vai ficar muito mais na frente, tá ligado Meu Deus do céu Tá, agora Mano, não tá vindo aí Galera Eu vou deixar roletando aqui E vamos ver se a gente vai ter sorte de pegar um divino De pegar um secreto Alguma coisa shinezinha aí Vamos ver, tá Vamos tá torcendo Cara, o pior que eu não desfamei nem tal redefense, tá ligado Tô meio triste depois dessa Mas tudo bem Vamos deixar aqui roletando E vamos ver se esse negócio aí vai tá dando sorte ou não É, mano Tá dando azar Tá dando azar Tô ficando triste Tô ficando muito triste Eu gastei 16 de luck, meu parceiro Ainda não consegui pegar Galera, tá triste, tá Quem tava na live lembra, mano Eu tava lá em Empty World Em Bleach Mano Dando multi open E eu não pegava nem misco, meu mano Não pegava nem misco Imagina aqui agora É, galera Falar sinceridade pra vocês Não deu muita sorte não, tá Não foi nada com sorte, na verdade, tá A gente não conseguiu pegar nem secret Caraca, mano Meu irmão pegou Ah Meu irmão tava jogando Mano, ele descobriu que tem essa montaria aqui, mano Gigante, tá ligado Olha isso aqui, mano Olha essa montaria aqui Cara, essa montaria é muito top, cara Deixa eu ver quanto que ela é o move speed Pô, o move speed dela é 30, cara É meio que Literalmente Top de enfeite Ah, mano Poderia ser melhor, né Sei lá, uns 35 Seria mais top Mas tudo bem, galera É, só pra você tá pegando É basicamente você vir aqui Nas montarias que você consegue tá liberando Tranquilo? E cara, tem um codiguinho lançado aqui também Show É, Christmas Vamos ver se a gente vai conseguir pegar Conseguimos pegar Nossa, pegamos 16 negocinho aqui, galera Bom, tá na tela aí pra vocês terem conseguindo Deixa eu tá vindo aqui Ahn Tá, mano O que que eu peguei? Eu acho que foi Shards Eu acho que foi Shardzinhos aqui, ó Merry Shards Beleza, galera? Nossa, agora a gente tem 31 Merry Shards, tá? Ah, é Nossa, aparece uma Merry Land agora Aqui, meu irmãozão aqui Olha aqui, mano Todo mundo de Natal aqui Cê tá doido, mano Natal é muito brabo, galera É Mano O presente Ele tá onde, Davi? Eu perdi o presente Eu não lembro onde que o presente estava, cara Me perdi, família Ah, mano Eu acho que o presente estava aqui Só que ele sumiu É, galera Eu acho que depois de um tempo Realmente O presente some Então Você tem que ficar bem de olho, tá? A cada 30 minutos Tu tem que ir lá e ver Não deixa rodando que nem doido, não Que aí você acaba perdendo, tá? Ah, mano Que triste Que feels bad Perdemos o presente E ainda a gente não conseguiu pegar Nada, nada, nada De interessante, rapaziada Tem um negócio aqui de baldman Porque acabou o super luck Aí eu deixei roletando um pouquinho ali Pra gente tentar pegar um divinozinho Mas, infelizmente A gente não conseguiu pegar, galera O máximo que eu fui Aqui, ó Um shiny mysticalzinho O máximo do máximo De resto, galera Vocês podem ver aqui, ó Eu não peguei nada, mano Eu não peguei nenhum secretzinho Com tanto louco Não é possível, galera Fica só Não tem nenhum divinozinho Nenhuma pasta divina Foi totalmente de base, meu mano Totalmente de base, tá? Ah, tá Meu irmão veio me mostrar aqui, mano Que apareceu a A raidzinha de Christian Mas mais ou menos eu não tô ligando Pra essa raidzinha também, não Eu só quero ficar roletando Que nem duro Essa é a verdade Bom Já que tá com o evento de 3xpzinha aqui Que a gente vai tá utilizando Um, dois, três, quatro Caraca, mano Mais ou menos a gente consegue Tá pegando outro craft Ah, mano A gente tá surtudo, né? Vamos dar aquele Uh, eu vou te esquecer Eu ia perder aqui, galera Que isso, que isso Vamos lá, calma Holy Ah, mano Deixa eu ver se tem passiva Ah, tem nenhuma passiva importante Tá ligado? Nenhuma passiva mística, galera Não é Senão eu ia transformar ela Em mystical shine Tá ligado? Eu nem ia guardar, mano Se tivesse uma passiva boa Mística Eu ia retirar aquilo que eu disse Show? Então, beleza, galera Então vamos tá aqui Utilizando o nosso Indra Porque ele é um dos mais novos Mais fortes Puse Papalhava 194 apenas Pronto Pô só um level Passou ali, ó 194 A diferença de 30 bilhões aí Não é lá Essas coisas, né, família? Digamos assim A verdade Olha Eu acho que isso aqui Foi tudo da atualização Você tem a montaria aí De Natal Você tem Você pega aqui Você tem o codiguinho É O evento Padrão E o presente aparecendo no mapa Que a gente precisa ficar de olho, tá, galera? Deixa eu ver aqui, mano Meteoro 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 Shine mystical Empty World Massive Rumble É, mano Não apareceu nem mais presente, rapaz Que tristeza, mano O presente podia aparecer aqui também, né, galera? Ia ser mod boa se aparecesse aqui Ia ser muito top Eu ia preferir Muito mais Muito mesmo Mas, galera Esse foi o videozinho Espero que vocês tenham gostado aí, mano Da atualização da New Fighters Eu curti porque, mano Mais 3 Dunk Meteoro Ai, vamos lá em Cruising Town Mano, eles poderiam deixar a montaria, né Quando a gente desce da teleporte Isso aí me deixa levemente triste Vamos pegar aqui o Meteoro Vamos ver o que vai vir Frutinha Uh, não vê nada de bom Só tristeza Só fruta ruim Valeu Dairep Tamo junto Obrigado pela sorte, meu mano Muito obrigado pela sorte Eu odeio esse jogo Mas, galera Tamo junto aí Obrigadão por me participar Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu estava olhando pro outro lado Pois eu não tô acostumado com a webcam aqui Mas é isso, galera Tamo junto Obrigadão Deixa o like Se inscreve Espero que você tenha muito mais sorte do que eu E aqui Faltamos o Feels Bad Atrás do Divino, hein Mano, quantas horas eu tenho? Ah, tô com 1872 horas Ah, mano A gente tá conseguindo subir bem rápido Daqui a pouco a gente pega aqui também, ó Quero pegar esse negócio de 10 milhões aqui Que a gente consegue pegar mais dano Quando a gente pegar A run 120 O negócio vai ser crazy, rapaziada É isso Tamo junto Obrigadão Valeu Falou